Fala pessoal, sou o Thiago da ETL Motors e hoje vamos fazer um vídeo dica, o vídeo dos problemas e falhas recorrentes que vem em nossa oficina. Estamos aqui com um Ford Fusion, motor 2.0 EcoBoost, ano 2015. Esse é um cliente que veio através do nosso canal no YouTube e a principal reclamação dele é que quando ele efetua o abastecimento de combustível, o motor não entra em funcionamento. Então ele para no posto, abastece lá meio tanque, enche o tanque e após ele vai dar partida novamente no veículo. O veículo demora várias e várias partidas para entrar em funcionamento e quando ele entra em funcionamento ele entra todo quadrado e a gente percebe aquele mau cheiro que sai do escapamento. Esse mau cheiro normalmente é relacionado a excesso de combustível, mas por que quando ele abastece, somente o motor não entra em funcionamento, por que quando ele abastece? Todo veículo moderno hoje, por causa da linha ambiental, o vapor gerado internamente no tanque de combustível não pode ser jogado para a atmosfera. Então o que acontece? Ele tem todo o sistema, que a gente fala que é o sistema do cânister, que ele sai lá de trás do veículo, do tanque de combustível, vem até aqui a parte da frente do motor, passa por uma válvula elétrica que é controlada pelo módulo de injeção e essa válvula vai controlar esse vapor que é gerado lá no tanque para ser queimado dentro do motor novamente. Sempre que um veículo chega na nossa oficina com problema de falha do motor, alguma coisa relacionada ao motor, nós utilizamos o scanner para verificar se não existe nenhum código de avarias gravado no sistema. No caso, esse veículo quando chegou, aqui estava escrevendo que não existia nenhum código de avarias. Essa falha que está dando aqui agora é relacionada ao atuador da válvula do cânister que eu desliguei. Esse atuador que eu comentei é aquela válvula que faz o controle dos vapores que são gerados pelo tanque de combustível, que é essa aqui. Essa aqui já é a peça nova que a gente vai substituir. É uma peça original Ford. E o que acontece? Esse lado aqui é o lado que vem do tanque. Esse outro lado é o lado que vai para o coletor, que é uma mangueira bem grande, é o lado que vai para o coletor de admissão, que é onde é direcionado o vapor de combustível. E o que acontece? É o principal problema. Essa válvula aqui, ela trava aberta. É um problema mecânico, não um problema elétrico relacionado aqui à bobina da válvula, que é o que acusaria no sistema. Por isso que ele não acusa nenhuma falha. Ela trava aberta. Se a gente soprar, aqui está a peça velha, se a gente soprar essa peça aqui, o que acontece? Ela está aberta. Então, todo o vapor gerado, ele está passando do tanque diretamente para o sistema de admissão do carro. Então, quando você enche o tanque, esse vapor está caminhando e está preenchendo todo o sistema de admissão do carro. O que faz o carro encharcar e não entrar em funcionamento na primeira partida. Pois essa válvula, inicialmente, ela funciona sistema fechado. E o módulo que vai controlar a abertura dela, de acordo com a rotação do motor. Normalmente, a abertura dessa válvula é efetuada somente com o motor em funcionamento e em altas rotações. Nunca em marcha lenta. Então, aqui a gente vai substituir todo o conjunto e o problema vai ser sanado do veículo. Já finalizamos a montagem e o veículo está pronto para ser entregue ao cliente. Esse aqui é realmente um vídeo bem curto, pois o diagnóstico e a troca da mangueira não tem muito segredo. E se você tem um Ford Fusion, está acontecendo esse problema, você para no posto, abastece e o veículo não funciona, não deixe aqui de fazer uma cotação na ETL Motors. Se você está gostando dos nossos vídeos no YouTube, não deixe aí de se inscrever no nosso canal e também dar aquele like. Muito obrigado! 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 Obrigado!